Há sete meses das convenções para escolha de candidatos a prefeito e a vereador nas eleições de dois mil e vinte, os partidos se movimentam e tentam atrair novos filiados. Uma das siglas que mais cresce e se fortalece é o PSD, que hoje tem o comando do ex-vice-governador Domingos Filho, que é o nosso convidado no Alerta Geral. Domingos, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Em seis meses, o PSD se transforma em uma das maiores forças partidárias no Ceará. E isso acabou gerando ciúmes e desagradando adversários. Qual é o segredo que você impôs ou o senhor impôs, usou da estratégia para fortalecer o PSD, dando esse susto hoje nos adversários? Bom dia! Bom dia a você, meu querido amigo Luziano, bom dia ao Beto Almeida, a todos que fazem esse programa, bom dia a todas as cearenses, minhas irmãs e meus irmãos de todo o Estado do Ceará. Bom, eu digo sempre que, na vida pública, a gente escolhe os amigos e não os adversários. Então, é muito natural que o PSD, tendo o conjunto de relações que nós construímos no Estado, 20 anos como deputado, quatro, dois mandatos consecutivos como presidente da Assembleia, vice-governador do governador Cid. Desde o início, fomos estruturador do partido, por exemplo, o MDB, que é o partido pelo qual eu discutei cinco mandatos consecutivos, todos os meus mandatos pelo PMDB. Então, nós procuramos sempre a organização partidária. Ora, hoje, os partidos têm, até pela sua regra, que não tem mais coligação proporcional para vereador, para deputado estadual e para deputado federal, só coligações majoritárias para presidente, para governador, para senador e para prefeito. É claro que os partidos tendem, com a causa de desempenho, a ficar em muito pouco número no Estado e no país. Por quê? Porque os partidos vão verdadeiramente se fortalecer. E isso faz com que o partido que não se organizar, o partido que não for na base, o partido que não for debater com os vereadores candidatos a vereadores, regras de como é que são as eleições proporcionais sem coligação, que não lançar candidatos a majoritário para disputar as eleições, naturalmente, vai ter imensas dificuldades nas eleições de 2022, que são as primeiras eleições que os deputados federais e os deputados estaduais vão ser eleitos sem coligação partidária. E isso faz com que todos os partidos tenham a obrigação de se organizar. E nós temos aí, portanto, andado em todo o Estado do Ceará para fortalecer o nosso partido, naturalmente, abraçando aqueles que querem nos acompanhar. E isso chama-se trabalho. E essas andanças que geraram ciúmes, né, deixaram especulações também que o PSD estaria invadindo base do PT, do PT, do PDT, dentro do governo do Estado. Hoje o PSD é um aliado de primeira linha ao PT, ao PDT, ao governador Camilo Santana, ao senador Ciri Gomes? Claro que sim. Nós estamos aliados dentro do mesmo arco. Agora, dois terços dos partidos do Ceará, e eu estou sendo moderado, estão apoiando o governo Camilo. Hoje não tem no Estado do Ceará dos 184 municípios 20% que haja disputa fora da base. E pode ter certeza que eu estou sendo bastante condescendente, porque não são dentro da mesma base. Nós acabamos de disputar três eleições agora, eleições suplementares. Uma eleição, mesmo a gente aliado no Estado, a eleição de base é diferente. Aonde dá o acordo, muito bem. Aonde não dá o acordo, a gente disputa as eleições. Tinha a guarda. Mesmo com o esforço nosso, nós, quando eu digo os três dirigentes partidários, Cid, governador, dirigente do PT, eu e etc. Não foi possível os três partidos disputarem. Tivemos aí a sorte de ganhar a eleição com o ex-prefeito, atual prefeito Luiz Menezes, mas disputou o PSD, o PDT e o PT, sem nenhum arranhão na base do governo. Tem a Iraussuba, já disputamos juntos. Já tivemos aí o apoio do PDT e o apoio do PT. E em Aracoiaba, já disputamos e perdemos, ganhamos duas e perdemos uma. Isso faz parte da linha da política. Então, é impossível você querer que dentro de todos esses partidos políticos, você não tenha disputa nessas bases. Sem nenhum problema. Não há um avanço nosso apontando para partido A ou para partido B. Ao contrário. Por exemplo, recebemos o prefeito de Iguatu, que, e dez vereadores, prefeito que é do PDT, que foi eleito pelo PDT. Por que o prefeito que era do PDT, um partido aliado, veio para o PSD? Porque o PDT local ouve por bem entregar o partido ao ex-deputado, o deputado Marcos Sobreira. A partir do instante que isso aconteceu, o prefeito é candidato à reeleição, ficou sem partido e escolheu dentro da base do governo o PSD. Transparentemente, com conversa com o Cid Gomes aberta, com conversa com o governador, aberta. Então, a relação é fraterna, é aberta. Agora, os espaços de partido, eles, evidentemente, todos os partidos, estão disputando os mesmos líderes. Estão disputando as mesmas bases. Nós estamos no Jornal Alerta Geral, conversando com o presidente da executiva regional do PSD, Domingos Filho. Também conosco, o jornalista Beto Almeida. Deputado Presidente Domingo, bom dia. E nessa perspectiva, então, qual é o tamanho que o senhor espera que terá o PSD ao sair das urnas em 2020? Olha, nós estamos trabalhando para sair maior do que o que entramos, do que o que estamos. Então, assim, nas eleições passadas, as eleições municipais, nosso partido elegeu 19 prefeitos, e tivemos também, na realidade, 21 prefeitos e dois prefeitos pelo PMB, que era um partido também que tinha aqui uma relação com a gente. Portanto, 23 prefeitos. Nós estamos trabalhando aí numa expectativa, por mais conservadora que possa ser, em ampliar em 30% esse número. Estamos procurando, na minha maneira de ver, sim, porque nós estamos estruturados em todo o Estado do Ceará. Nós estamos disputando na grande maioria dos municípios cearenses. Então, assim, se a gente consegue disputar eleições aí, vamos admitir que 50% dos municípios cearenses não é tão falta de razoabilidade que a gente possa pensar em 30% dos municípios. Uma resolução ou uma norma da Cúpula Nacional do PSD recomenda o lançamento de candidatos a prefeito nos grandes colégios eleitorais, principalmente nas capitais. Como fica a situação do PSD em Fortaleza, que é aliado também do prefeito Roberto Claudio? Na realidade, ela impõe que isso aconteça, mas faz uma ressalva. Aquela que, justificadamente, seja feita a consulta pelo Diretório Municipal, pelo Diretório Estadual e aceita pela Nacional. Nós tratamos essa coisa com muita clareza com o presidente Kassab, em que nós aqui somos aliados, já fomos na eleição passada, somos nessa, fazemos parte da administração do prefeito Roberto Claudio, convidados que fomos a participar do PSD. Portanto, temos uma aliança com o PDT em que nós estamos apoiando em Fortaleza, estamos recebendo um apoio em Calcaia, onde o prefeito é do PSD e o PDT vem apoiar, portanto, uma linha transparente que foi autorizada pela presidência nacional. Nessas conversações sobre sucessão municipal, e eu trago para a grande Fortaleza, em Calcaia, que é o segundo maior colégio eleitoral do Estado do Ceará, presidente Domingos Filho, o PSD já atrai o apoio do PT e do PDT, do governador Camilo Santana, do senador Cid Gomes, na reeleição de Naumia Amorim? Bom, como eu falei, com o PDT isso já foi feito o ajuste, o PT é aliado também, como foi da outra vez lá, e temos a expectativa que continue dentro do mesmo arco de aliança apoiando o prefeito Naumia Amorim. Mas ensaia lançar, ou pelo menos se coloca aí na possibilidade de lançar a candidatura lá em Calcaia, né? Bom, eu acabei de dizer que isso é um processo de discussão, é um processo de debate, e nós temos a expectativa que o PT possa continuar junto. Deputado Domingos, ainda colocando sobre perspectivas eleitorais e principalmente ainda na região metropolitana de Fortaleza, para Maracanau, qual é o... como é que está a atuação do PSD? Ou lá o cenário já está mais ou menos colocado, o senhor pretende só apenas entrar como apoio? Não, o PSD, lá no município de Maracanau, é um partido que, na eleição passada, esteve ao lado da candidatura de Filho Camus, aliado do deputado Roberto Pessoa. A posição do deputado Roberto Pessoa em se posicionar na oposição, Naumia Amorim, nos coloca como aliado, e já acertamos a aliança com o PDT, e lá vamos buscar, claro, dentro dos nossos quadros e do quadro do PDT, um caminho para disputar as eleições. Nós temos uma... Hoje, presidente Domingos Filho, um grande número de siglas. Com esse debate sobre o financiamento público de campanha, com fundo eleitoral, com a renovação que nós tivemos em 2018, tanto no modelo que levou o presidente Jair Bolsonaro, ou então o candidato Jair Bolsonaro à presidência da República, nós teremos em 2020 um cenário com mais renovação nas câmaras municipais, com mais renovação nesse modelo político? Não sei dizer. Até porque muitas das renovações foram muito decepcionantes para a questão do povo. Então, assim, uma eleição em que você tinha um espectro de muita renovação o ano passado, hoje as pesquisas qualitativas, embora mantenham a linha, porque sempre o novo é bem avaliado, mas já aparece com muito destaque a questão da experiência, a questão de quem está na vida pública sem marcos. O que é que traz o novo? O que traz o novo é a esperança de alterar o modelo antigo. Então, se o novo modelo que veio pode não ser, seja nas câmaras, prefeitura, governo do estado, governo federal, aquele que era a expectativa popular, isso volta um pouco a atrair o que era outrora. Então, assim, o processo de renovação está sempre presente em todas as eleições, mas não sei lhe dizer, é prematuro avaliar se ele será tão forte como foi nas eleições passadas. O PSD prioriza, define aí como uma das principais ações a presença hoje, pelos números que o senhor expõe, na disputa por 50 prefeituras, na expectativa de aumentar em 30% o número de prefeitos em relação a dois mil em 2018. Não vamos disputar mais. O senhor abriu a entrevista falando sobre eleição, ou a mudança de critérios para escolha de vereadores, para eleição de vereadores. Geralmente, a disputa pelo cargo executivo, no caso de prefeito, chama mais atenção, envolve mais pela emoção. E nesse caso dos vereadores, como é que o PSD lida, administra, esse novo momento que surge aí com normas diferentes, mais duras para os candidatos serem eleitos vereadores? E a necessidade de se estimular candidaturas majoritárias para disputar as eleições. Eleições a gente só disputa para ganhar, não. Eleições a gente disputa para ganhar e para firmar partidos, mesmo quando as chances são menos favoráveis. Por quê? Porque uma candidatura a prefeito, ela aquece e puxa a legenda para a candidatura de vereadores. Então, assim, essa é uma estratégia do partido, em candidaturas muito, digamos assim, com expectativa de consolidação muito maior, e outras com expectativa menor, mas, estrategicamente, sendo candidatura de consolidação do partido. Então, assim, por isso que, tanto quanto possível, nós vamos procurar ter candidato onde puder. E, naturalmente, fazer as alianças, aquelas que conversamos, temos que conversar isso muito francamente, com o Cid, com o governador Camilo, de diversos outros parceiros, como a Silom, por exemplo, do PL, em que nós estamos discutindo, com o Chiquinho Feitosa, do DEM, fazendo alianças aonde der. Aonde der, alianças com o DEM do PSB. Alianças dentro do arco do governo, aonde der, mas nós não podemos enfiar de goela abaixo uma aliança em que a cúpula acha que ela é razoável e que a base, que é quem está lá, quem vai disputar, não entende, não compreende. Portanto, não vai haver falsação de barra nesse sentido. Aonde não der aliança, evidentemente, vamos para a disputa. Nós conversamos no Jornal Alerta Geral com o presidente da Executiva Regional do PSD, Domingo Cílio. Presidente, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral. Teremos muitos outros encontros nessa caminhada, a final 2020. Temos aí a mobilização dos eleitores do Ceará, de todo o Brasil, para a escolha dos novos vereadores, dos prefeitos. E teremos aqui, no Jornal Alerta Geral, um espaço sempre aberto para debater ideias e também levar informações aos nossos ouvintes e internautas, pelas 26 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, a partir da nossa FM 104.3, da nossa FM 107.5 na Grande Fortaleza e também pelas redes sociais do Ceará agora. Ao senhor nosso muito obrigado. Eu que agradeço, aproveito para desejar um ano novo cheio de muita esperança e de superação das grandes dificuldades que esse ano nos colocaram. Grande abraço!